Eu falei nessas tecnologias que existem, mas isso é uma coisa para o futuro. Nós não temos nenhuma dessa tecnologia disponível à mão para ser utilizada no momento. Então nós não podemos perder o nosso foco. Qual é o nosso foco? Todos os meios que o governo federal puder utilizar. Todos os meios dos governos estaduais, dos governos municipais. E principalmente o envolvimento e a participação, a mobilização da sociedade brasileira. Essa é uma luta que sozinho nós não seremos vitoriosos. Ou a sociedade brasileira se envolve nessa questão, se mobiliza para combater o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ou nós não seremos vitoriosos. E o momento que nós estamos vivendo é muito grave, porque o mosquito não só está transmitindo a dengue, está transmitindo também o vírus da chikungunya e da zika. E a chikungunya e a zika, além de provocar transtornos neurológicos, de acometer as articulações como a chikungunya faz, tudo indica, os cientistas estão prestes a dizer isso de maneira feremptória e definitiva, que o número de microcefalia, que é um verdadeiro surto que está acontecendo no Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, é causado pelo zika. Então, nós temos um problema de dimensões muito grandes e que não são só números, são seres humanos e que a gente precisa dar a devida importância de ver o drama que as pessoas, que as famílias estão vivendo, que poderão viver se nós não matarmos o mosquito, como é a nossa campanha. Se o mosquito da dengue mata, ele não pode nascer. E se a sociedade brasileira se mobilizar, ele não vai nascer, porque nós vamos matá-lo antes dele nascer. Como? Nos jarros, nas águas paradas, no lugar que ele estiver, que foi posto o ovo lá, que virou a larva, nós vamos botar o larvicida e não vamos deixá-lo nascer. Na hora que ele nascer, nós vamos combatê-lo com fumacê. E as pessoas poderão também tomar medidas protetivas individuais, como, por exemplo, a gente sabe que o mosquito é de hábito diurno, que ele tem preferência pelas primeiras horas da manhã, as pessoas poderão tomar um cuidado maior, de andar bem vestido, com roupas longas, não deixar os calcanhares descobertos, que é um dos lugares de preferência que eles picam as pessoas. E podem usar repelentes, podem colocar telas nas suas casas. Evidentemente que as pessoas que estão mais vulneráveis poderão utilizar melhor e, mais precisamente, essas ferramentas. Ministro, com que percentual de certeza vocês trabalham de que o Zika vírus está ligado aos casos de microcefalia? Bom, esse é um problema que está entregue aos cientistas, aos pesquisadores. Quem sou eu para me antecipar a eles? O que eles estão dizendo é que nós podemos afirmar com segurança que é acima de 90% a probabilidade de ser verdadeiramente o Zika. Há uns pesquisadores que chegam a dizer que é de 99,5% de certeza que é o Zika vírus. Mas nós, se nós tivéssemos uma literatura internacional que nos respaldasse, não tinha nenhum problema. Quer dizer, se a literatura do mundo diz que Zika causa microcefalia e nós tivemos um surto de Zika e tivemos nove meses depois um número muito grande de microcefalia, estaria feita a correlação. Não teria nenhum problema. O problema é que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil é uma coisa de primeira vez, é inédito. Isso nunca aconteceu. No mundo todo não há um caso de epidemia de Zika e nem um caso de surto de microcefalia como está acontecendo hoje aqui no Brasil. Como é que está a situação de entrega dos kits de combate ao mosquito da dengue no Brasil? Não, você fala do larvicino. Materiais todos? Não, tranquilo, está tudo regularizado. Houve um pequeno atraso, mas está tudo regularizado. Não vai faltar nenhum larvicida, não vai faltar nenhum inseticida, não vai faltar nenhum kit diagnóstico. Isso é prioridade absoluta do governo da presidente Dilma. Então, para combater o mosquito da dengue, para a gente se livrar dessas doenças tão graves, não haverá falta de recursos. Estou, evidentemente, estamos vivendo um momento de dificuldade, de restrição orçamentária, mas o governo age priorizando as suas ações. E não há prioridade num momento maior do que essa que nós estamos vivendo. Comentão, será que a gente tem percebido nos últimos anos um comportamento mais preguiçoso da população em, até às vezes, não deixar um agente entrar em casa para poder controlar os kits, os pocos de dengue? E talvez tenha levado esse surto na brincadeira. Esse não é o momento de fazer um apelo mais clemente à população? Porque essas consequências agora são muito mais graves do que a gente conhecia até um pouco tempo atrás? Eu acho que você já fez a pergunta e já deu a resposta. Eu concordo com tudo que você disse. Quer dizer, verdadeiramente, nós precisamos mobilizar mais a sociedade. A sociedade precisa chamar mais a si esta responsabilidade. Porque, afinal de contas, é a sociedade que vai pagar o preço maior se não se mobilizar e se não nos ajudar a combater o mosquito da dengue. Ministro, passamos de 700 casos de microcefalia. Todos os estados têm feito as notificações. Agora está saindo do Nordeste, inclusive indo para Goiás. Pois é. Por enquanto, os casos estão restritos ao Nordeste. Mas, o que é que todos os infectologistas dizem, ou pelo menos o que eu tenho conversado, é que não ficará restrito ao Nordeste. Se é um vírus que está causando a microcefalia e esse vírus está espalhado por outros estados do Brasil, ele vai causar em todos os outros estados. E mais, devido à mobilização que tem hoje no mundo, ele vai se espalhar por outros países. Então, imediatamente, nós comunicamos a OPAS, ali em Washington, comunicamos a OMES em Genebra, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, e todos estão acompanhando, porque isso é uma enfermidade, um surto de interesse internacional, de interesse do Brasil e de interesse de todos os países. Porque é uma coisa que está acontecendo agora no Brasil e, evidentemente, o mundo todo. A Organização Mundial de Saúde, na semana passada, esteve aqui a presidente da Organização Mundial de Saúde, esteve a presidente da OPAS e nós relatamos para elas, para ambas, a situação que nós estamos vivendo. Mostramos as tecnologias que nós estamos aplicando, o que é que já temos feito, e, evidentemente, que tudo isso que nós estamos fazendo, está o Molina aqui, que é o representante da OPAS aqui no Brasil, acompanhando e validando o que nós estamos fazendo hoje aqui. E vão aumentar os espaços de recursos que precisam de um tipo de mosquitos? Se houver necessidade, vamos aumentar. Mas há alguma necessidade agora, neste momento? Não, no momento, nós vamos desenvolver todo o combate, todas as nossas energias para combater o mosquito. Então, agora é uma luta sem cessar para matar a larva do mosquito onde ele estiver. Para o mosquito não nascer. Então, a nossa campanha é uma campanha bem bolada, que diz de maneira clara, se o mosquito da dengue mata, ele não pode nascer. Então, nós temos que envidar todos os esforços para não deixar o mosquito nascer. Como é que a gente faz isso? Botando larvicida no lugar que ele estiver. Quem é que pode fazer isso? A sociedade mobilizada. E vocês da imprensa têm um papel primordial, que, aliás, quero parabenizar pelo trabalho que você tem feito até agora, e pedir para continuar com essa mobilização. Porque, verdadeiramente, é um caso grave de saúde pública que o Brasil está vivendo, e que nós precisamos dar a resposta adequada ao nível da gravidade desse surto que nós estamos vivendo. Eu estou me segurando aqui para não dizer epidemia. Vai ter alguma atenção especial nesses municípios que têm tido aumento dos casos de microcefalia? Com certeza. Um impasse adicionado ao curso? Sem nenhuma dúvida. Nós estamos mapeando e a ação será dirigida, quer dizer, vai ser uma ação nacional, mas, evidentemente, que nós vamos focar naqueles municípios. O Lira, um dos efeitos do Lira é isso aí, porque ele vai identificar exatamente os municípios que são mais críticos. E, o mais importante, dentro do próprio município, nós podemos identificar, por exemplo, na capital, os bairros que são mais críticos. E é por lá que nós vamos começar e concentrar mais os nossos esforços. O Nordeste já tem epidemia? Como? O Nordeste já tem uma epidemia, ministro? Pois é, tem um surto, sem nenhuma dúvida, que foge completamente ao padrão normal. Quer dizer, Pernambuco, por exemplo, registrava, em média, 10 casos de microcefalia por ano. Agora, em 3, 4 meses, nós estamos registrando mais de 400 casos. Então, não tem o que se discutir. É um surto epidêmico que está ocorrendo no Pernambuco. Ministro, o senhor mencionou o exterior. O risco é esse? É porque a epidemia tem uns critérios para dizer, o país tem uma epidemia. Mas não está errado dizer que é epidemia. Não está errado. Nestes estados, não. Foge do padrão de normalidade. É um surto epidêmico. Tá. E o senhor falou no exterior, tem alguma notícia já de teste laboratorial sendo feito, caso suspeito, em algum lugar fora do Brasil? Não. Não tem. Nenhuma notícia. Nem laboratórios do exterior estão colaborando já com o Brasil, com relação a essa ligação do Zika vírus com a microcefalia? Não, porque isso é um caso que, como eu estou dizendo, que está acontecendo no Brasil. Então, nós é que vamos comunicar para o mundo esse surto que está acontecendo aqui. Quando é que vamos fazer isso? Nós já comunicamos. Mas vamos dizer com segurança, na hora que a gente tiver, que os cientistas se reunirem e dizer, não, verdadeiramente é o vírus Zika que está causando a microcefalia. Em relação ao aumento do número de casos de dengue, é maior do que o já registrado em 2013. O que é que se explica? Como é que se explica esse aumento? Bom, as causas são inúmeras. Desde o número maior de poças d'água, que choveu mais. No Nordeste, por incrível que pareça, está vivendo seca. E aí, se vocês viram o quadro do Nordeste, onde é que o município mais prolifera? São nas caixas d'águas. As pessoas acumulam nos armazenamentos de água. Acumulam a água para poder... Eles não têm água, então acumulam nos vasos, para poder beber, para poder tomar banho. Então, ali servem como um criatório da larva do mosquito. Então, cada região tem uma peculiaridade. Obrigada, obrigada, ministro. Quase metade dos municípios analisados apresentam a situação de alerta dos riscos para negros. Será que se falta em... No Nordeste, nas outras regiões não. Não, não sempre se chama de felicidade do alergo ou de risco. Aí, eu pergunto o senhor, o senhor está focando em vez dos gestores em fazer um combate? Qual a capacitação dos gestores? Nós não queremos analisar sobre esse ângulo. O que nós precisamos é mobilizar todos. Dividir, compartilhar responsabilidades. Todos os agentes públicos têm que estar envolvidos nessa questão e a sociedade também. Senão, nós não venceremos. Se não vencemos, vai acontecer o que está acontecendo. Agora, se nós tomarmos as medidas que são necessárias, vamos atenuar, minorar, diminuir e, quem sabe, até vencer esse problema tão grave que nós estamos enfrentando. Obrigada, ministro. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro. Obrigada, ministro.